E aí, Gustavo e Edson. Ah, ele dá um soco. Ele dá um soco, ele é grande o jogador do Corinthians. Ah, nada é disso, não. Não pode importar, né, que ele está aí. A sorte do Gustavo, assim que eu tinha sido encontrado, não foi visto nem pelo árbitro e nem pelos assistentes. Se tiver a câmera mostrar, pode ver que ele comeu um soco. É assim, é, ele nem bate. Eu dou o troco, jogando futebol. A bola foi mal tirada. Edson! Eu dou o troco, jogando futebol. Edson, impacto o jogo! Eu dou o troco, jogando futebol. O Edson batia o forte, a queima roupa. E o Felipe chegou no canal. Eu dou o troco, jogando futebol, capace. A bola foi mal tirada. Edson! Eu dou o troco, jogando futebol. Tirada, Edson! Tirada, Edson!